Oi pessoal, boa noite! O Gazete Continuar começa falando do São Paulo que venceu a Chapecoense 2x0 e fez a festa dos pouco mais de 41 mil torcedores que lotaram o Morumbi e viram o Tricolor terminar o primeiro turno com a melhor campanha entre todas as equipes. Veja os gols com a narração de Osmar Garrafa. Levantamento para dentro da área, Everton, Diego com a sobra, Edmar, Everton, para o Edmar no fundo para fazer o cruzamento, para trás, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do São Paulo! Xailon, 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 Xailon na rede! São Paulo reassume a liderança do campeonato agora! Tricolor na frente, 1, Chapecoense 0! Boa bola, hein? Olha o Rorras, pode arriscar o cruzamento, Udson! Golaço! Gol! Do São Paulo! Udson, Udson, Udson! Na marca dos 37, um golaço no Morumbi! Jogadaça do Rorras, cruzou para dentro da área, de primeira pegou o Udson! Como é que funcionam os teus critérios para fazer essa rotação no elenco? Porque hoje de novo, cinco peças, naquilo que a gente esperava você mudou, e o time manteve o padrão e venceu. Lamentablemente, a vitória dá razão, e uma derrota seguramente teria sido muito criticada, mas futebol é assim. Por sorte foi uma vitória merecida, não fizemos um grande jogo, mas merecemos a vitória e mantemos a liderança, é uma coisa muito importante. Agora temos três dias para ir a Curitiba, tentar ganhar outra vez, e aí começar a construir todos juntos um sonho, mas tem muito para frente. 19 jogos, qualquer coisa pode acontecer. Grande noite para você que acompanha o Gás Esportiva, é importante terminar na frente, terminar o primeiro turno como campeão simbólico, o que não significa muita coisa, não garante nada. Quer dizer, significar muita coisa significa sim, se você pegar das últimas, ou das 15 edições dos campeonatos por pontos corridos, 15 edições do Brasileirão por pontos corridos, somente três que terminaram na frente, no primeiro turno, não ganharam o título. Então, convenhamos, o feito São Paulino credencia como maior candidato a ficar com a taça. Mas claro, temos muito campeonato ainda pela frente, a gente vai falar sobre isso, ainda no Gás Esportiva de hoje, mas o que chama atenção mesmo é o fator surpresa. Ninguém apontava o São Paulo como favorito, ou poucos apontavam, quase ninguém. E de repente, você tem o São Paulo em primeiro lugar, e o Internacional, que é outro, que também ninguém dava nada, voltou da segunda divisão agora para a primeira divisão, e por muito pouco não terminou na frente do São Paulo. Não fosse resultado, o Internacional seria o campeão do turno. Quer dizer, o São Paulo precisaria perder também, né? Mas enfim, é uma campanha surpreendente de um time reativo, que primeiro consertou lá atrás a defesa, para depois especular os contra-ataques, e tem feito sucesso assim. Não muito diferente do último campeão brasileiro, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso. Michele, amigo do Gás Esportiva. Era o esperado. São Paulo ganhou de um time fragilíssimo, como é o caso da Chapecoense. Está com muita confiança, está bem. Os próximos jogos são jogos teoricamente vencíveis pelo São Paulo, mas a maneira como o São Paulo joga sempre gera alguma dúvida se ele vai conseguir ou não vencer. O certo é que o Internacional, da mesma forma, sofreu muito para ganhar o jogo dele na manhã de ontem, ganhou, o que mostra que também a fase do Internacional está boa. Ganhou, o gol foi marcado há 51 minutos, um gol de falta do Camilo. Então, a fase está boa para os dois. O Internacional crescendo muito, Palmeiras subindo. Vamos ter um segundo turno bem legal, com muita disputa. O Flamengo é que parece que não vai segurar a onda, não, mas é um time muito forte, é um time que merece respeito. Bom, agora se liga nesse dado aqui, das 15 edições do Brasileirão que nós tivemos desde 2003, em apenas três oportunidades, o campeão simbólico do primeiro turno não conseguiu levantar a taça no final do campeonato. Isso aconteceu nos anos de 2008, com o Grêmio terminando como vice-campeão do São Paulo. Em 2009, com o Internacional também sendo vice do Flamengo. E em 2012, quando o Atlético Mineiro foi vice do Fluminense. Sabendo disso, vamos à nossa enquete desta segunda-feira, lá do site gazetesportiva.com. Campeão simbólico do primeiro turno, o São Paulo vai conquistar o título do Brasileirão? Sim ou não? Daqui a pouquinho eu passo a palavra para a galera que está nas ruas, ao vivo aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Mas antes, tem a opinião dos nossos especialistas, Celso Cardoso. Sim, você gravar que vai, né, é difícil. Tem que gravar, é sim ou é não? Sim. Não tem talvez aqui? Não, depende. Não, aqui não tem. Isso é para enquete. Na verdade, eu não sou enqueteiro, eu sou jornalista. Então, não vou cravar São Paulo campeão, porque acho que outras coisas podem acontecer no meio do caminho. Mas a possibilidade é muito boa, principalmente considerando os adversários que o São Paulo tem pela frente nas próximas cinco rodadas. Tirando o Atlético Mineiro, que é o adversário mais difícil, o São Paulo tem boas, amplas possibilidades de fazer 12 pontos. Fazendo 12 pontos, encaminha a taça, sem dúvida alguma. E aí, Flávia, olha, o São Paulo vai conquistar o título brasileiro? Sim. Sim, eu também acho que sim. Também acho que sim. E nós somos jornalistas também. Sim. Bom... Tchau, tchau. Tchau.